Esse depoimento que o Takla Duran tem pra fazer hoje pode mostrar mais uma vez pra sociedade e agora de uma forma mais baixa ainda, mais criminosa ainda, quem é o Sérgio Moro. Porque se o que o Takla Duran tiver alegando se confirmar, Takla Duran é esse cara aqui, ó. Ele foi advogado da Odebrecht, uma das empresas que o Sérgio Moro ficou rico e famoso ajudando a quebrar, destruindo a economia do seu país. A alegação do Takla Duran é simples. Ele afirma ter pagado 516 milhões de dólares pra que ele fosse solto. E isso não é uma fiança. Isso era propina para um esquema que envolvia, em suposição, envolvia o Moro, a esposa dele e os associados do escritório da esposa dele. Então ele pagou, ele chegou a pagar para alguém que é associado, ligado à esposa de Sérgio Moro, a Conja Moro. E ele saiu, foi libertado, aconteceu então o benefício. E o grave é a forma como isso foi apresentado. O advogado do Takla Duran, o cara, apareceu do nada, falou, olha, eu tenho uma oferta pra você. Faram bem bolada ali com o Ministério Público e o Justiça e se você pagar, você vai ser solto. Ele aceitou, na hora que ele aceitou, no outro dia já apareceu o documento do Ministério Público pronto, com todas as clausas e condições pra delação premiada que ele faria. E ele aceitou e foi libertado. E depois, como ele não é bobo nem nada, vazou do país e não pagou mais as outras prestações. Ele já tentou fazer esse depoimento várias vezes, a Lava Jato nunca aceitou. Ainda tem mais esse grande indício, porque o Takla Duran não é só um agravante que pode derrubar o Sérgio Moro. Ele pode ser o motivo pelo qual essa operação saiu agora, pra tentar transformar em uma granada de fumaça e ocultar o que o Takla Duran tem a dizer, porque o Takla Duran não tá dizendo isso hoje. Ele tá dizendo isso desde sempre. Então o que você tem aqui pra finalizar da última vez? Takla Duran foi advogado da Odebrecht, foi preso preventivamente lá na Operação Lava Jato em 2016. Seis meses antes, ele tinha sido procurado por um advogado chamado Carlos Zucoloto Júnior, que era sócio de Rosângela Moro. Quem tá falando isso sou eu não, é o site Conjuro, que era sócio de Rosângela Moro. Em conversa pelo aplicativo Record Me, Zucoloto ofereceu... Escuta, para aí, respira. O Zucoloto, um advogado que surgiu do nada, procurando o Takla Duran... Porque, veja, o cara não era advogado do Takla Duran, não. Esse outro advogado apareceu do nada. Ofereceu um acordo de delação premiada, de colaboração, que seria fechado com a concordância do próprio Deltan Dallagnol. O cara procurou o outro e falou assim, eu tenho uma liberdade pra você que vem da mão do Deltan Dallagnol. O que você tem que fazer pra ter essa liberdade? Pagar 5 milhões de dólares. Tá aí, ó. Um dia depois, chegou pro verdadeiro advogado do Takla Duran, um papel timbrado do Ministério Público Oficial, com os nomes dos procuradores envolvidos nas negociações com o Zucoloto. Em 14 de junho de 2016, Takla Duran fez a transferência bancária pro escritório de um outro advogado. Já surge mais um outro advogado. Parece aquelas operações que estão tentando despistar a polícia, metendo muita gente envolvida. Pra não pagar direto pra esse Zucoloto, pagou pro Marlos Arnes. Foi uma besteirinha, né, Rony? Foi, não. 613 mil dólares, o que seria hoje 3 milhões e 200 mil reais. A transferência era a primeira parcela do pagamento pra essa delação, que tinha sido supostamente comprada. Porém, depois o advogado deixou de fazer os pagamentos e o Sérgio Moro decretou sua prisão preventiva. Então veja que o Takla Duran não foi só libertado por ter pagado. Ele parou de pagar e a cadeia veio. E isso com um advogado misterioso. Sabe o diabo que aparece quando você fala Eu venderia minha alma. Plim! Aparece o advogado. Eu tenho uma sentença com o nome do Deltan Dallagnol, que é assinadinha, que vai a uma alugada pelo Sérgio Moro. É só você pagar. Pagou e saiu da cadeia. Parou de pagar, vem os cão do inferno e busca sua alma, carrega de volta pra cadeia. É muita coincidência, pelo menos. Você tem que falar comigo. Você tem que comentar aí embaixo. Pelo menos é muita coincidência. Esse depoimento vai aparecer hoje e se torna oficial na operação, porque o Zucoloto tá indo lá na Lava Jato pendurado com um novo juiz que chegou pra substituir agora a Gabriela Hart, né? O Ápio. O sobrenome dele é Ápio. O juiz que tá conduzindo os casos da Lava Jato. E aí o Takla Duran vai falar. E eu acho que esse Ápio vai colocar esse depoimento e o Moro pode se tornar oficialmente investigado. Aí você vai falar pra mim Ah, o presidente não tem o direito de desconfiar. Tem sim. Ele pode até não falar. Eu acho que não seria inteligente mencionar, porque eu já falei, a gente vai passar um mês falando do Moro de novo. Podíamos estar falando do Moro três horas na televisão por causa do Zucoloto e do Takla Duran, mas agora estamos falando por causa da declaração do Lula. Fiz questão de trazer isso aqui pra você pra que você saiba o que tá acontecendo. Mas você que tá aí assistindo a gente, coloca a sua pergunta aí no comentário, deixa aí pra nós e a gente volta mais tarde. Obrigado.